Rapaziada, manda me encher esse vídeo, mano, pra sair aqui, ó, mega feta pra vocês, relógio militar, mano, masculino, rapaziada O relógio vai sair de graça pra vocês, família, você comprando o relógio aqui, você vai pagar só o frete, família Isso aí, o relógio vai sair totalmente de graça pra você, você vai pagar só o frete Corra aí, família, primeiro link na descrição do vídeo, você encontra o relógio, família Dá atenção aí, ó, tem outros modelos do relógio, mano, dá atenção, o relógio é muito chave, hein Primeiro link na descrição do vídeo As pessoas já comprou o relógio, família, já chegou, família Então, corra aí, família, primeiro link na descrição do vídeo E aí, família, beleza? Mais um videozão, Motovlog do Brasil, vídeo real Tô aqui com uma BMW, mano, R200, ó, foguetão, ó Essa foi a nova pintura da moto aí, apresentei no outro vídeo, né E ela tá se retrovisou ainda, família Passando aqui na oficina do parceiro Marcos Vou fazer uma, fazer uma conta aqui, eu tava devendo a ele e volto já já Sair da oficina do parceiro Marcos Agora, eu vou abaixar a moto, galera, isso aí Já dói no bolso, mano, quem me fala, tem que abaixar essa moto Porque essa moto gasta, é gasolina demais, sei logo Grauzinho de leve na lombada, né Então, abastecendo esse posto aqui, né Gasolina aqui tá quase R$5,00, rapaziada Tá com nada uns R$400,00 de gasolina aqui Não vai encher o tanque, hein Acabei de abastecer a nave, família Agora, eu vou ali na casa da minha mãe, fazer uma visita minha mãe E ver nesse ZE300, velho, tá com meu irmão, viu Eu cheguei nesse ZE300 com meu irmão Ele trabalha na pissaria, velho, e ele não tem moto, beleza? Ele vai trabalhando e vai ajudando E o dinheiro vai ajudando, ele vai ajudando, ele vai juntando pra comprar uma moto nova Se você retrovisou, né, vamos passar aqui de boa pelo Pátria Federal, né Vamos passar no Pátria Federal num grau, né Viu, por isso agora embaçou, viu Os polícia embaçou, velho O cara nunca cortei tanto de giro como eu tô cortando hoje, velho Isso é louco Prever a temperatura do motor, velho Isso é louco Os polícia estão tentando encostar aqui, velho Eu vou parar ou não, né Vamos descer aqui, vamos descer aqui de boa Vamos dar uma fugazinha de leve, né Primeira fuga eu tô dando com essa moto aqui também Essa aqui, beleza Primeira fuga Tá deixando o like no vídeo de família Se for no canal, se inscreve, beleza É fuga, parceiro Não vou parar, não Eu só vou fazer com os polícia aqui na quebrada Não sei o que eu vou fazer com eles, ó Mas é ruim, ó Eu não posso perder na rua da quebrada aqui, parceiro Eu preciso perder aqui, já era Vamos então fazer uma curva errada, mano Você perde o bodinho Deixando a viatura na sola Me despistou a polícia ainda, velho Entrei em cada rua aqui, velho Canteiro de lombada que fala, né Canteiro de lombada de novo Aqui no despistar a polícia agora, ó Já foi, polícia Tô vendo só que a polícia foi embora, né Tem que voltar pra essa rua aqui, velho Porque a rua lá é fechada, velho Acho que ele não vai vir mais não, né Vamos voltar de boa Vamos voltar de boa É, despistei a polícia, rapaziada É aquele modelo, né Criatura foi embora, velho Agora eu vou lá na casa de minha mãe de novo Acho que eu vou passar lá de novo Ele não vai me reconhecer mais não, né Depois da fuga, mano Eu fui na casa de minha mãe Agora eu vou passar de novo Pelo pai da Federal Acho que ele não vai me reconhecer mais não, viu Acho que ele não vai me reconhecer mais não Pela moto, né Era bem que colocado o retrovisor Mas na casa não tem retrovisor Vamos passar aqui bem de boa, né Vamos mandar parar, mano Eu vou fazer o quê? Metei fuga, né Nossa, tá vindo na cola a viatura Ó, dá atenção Eu vou meter macho agora Eu vou meter macho Tá com quatro policiais na viatura, mano Colocou a arma de fora, mandando parar, velho Desculpa aí, polícia Eu não posso parar não Se eu parar aqui, eu perdi minha moto, velho E fora a multa, hein Não sou muito bom em fuga Pode ser que eu vou bem devagarzinho, velho Acelera agora A viatura vai vindo na bota Ó, fecharam o cara, me deu, velho Uma cortada na orelha aí, ó Vou descer pra quebrada, mano Pra ver melhor Vou descer pra quebrada de novo Vou descer pra quebrada de novo Vou descer pra quebrada agora, velho Como é que é a entrada na favela aqui, ó Isso aqui não é recomendado não, mano Vou limpar contra a mão Não tô na fuga, né Vou ligar aqui o pisca-alerta e o farol, velho Entendo pra contramão Eu vou descer aqui, ó Eu espero que não venha um carro de frente aqui Se vir um carro aqui de frente lascou, viu E a viatura tá na bota aqui na contramão, velho A viatura tá na bota Só pra minha mão de novo A viatura tá na bota, ó A viatura tá na bota, ó A viatura tá na bota, velho A viatura tá na bota, velho A viatura tá na bota, velho Tem que ser match na fuga aqui, velho Toda flor que eu dou, família Tô vindo só pra essa rua aqui Passei pra minha casa, mano Dá atenção, minha casa é aqui, velho E essa rua fez uma saída, família Essa rua fez uma saída, velho Tem que subir aqui, ó Sorte que nós tem motão, hein, velho Se nós não tivesse motão, eu não ia dançar dessa vez, viu Eu acho que eles puxam ter a polícia, viu Tô vindo por aqui, ó Nossa, mano, a viatura ali, ó Dispistote por isso que, velho A viatura tá ali, mano Você é louco Deixa o like no vídeo, família Se inscreva no canal e se inscreva, beleza Ativa o sininho, mano Pra estar vendo o próximo vídeo Essa fuga aqui merece o seu like, beleza Nossa, mano, e agora? Tô onde eu vou agora, parceiro Fico todo perdidão na quebrada, mano Tô dando fuga, velho E o ruim é que você tem a moto alta, pô Você não pode correr, tá ligado? Se você correr demais, você acaba caindo aí Batendo na... Na alguma carga Ou batendo na algum carro, né? Aí você pega um retãozinho Você pode acelerar mesmo, né? Mas e a rua ali na frente? Você vai ter aqui na curva, velho Só assim, nós temos o dom do topo aqui na... Na quebrada, né? Fomei, ó Tá na rua, mano A câmera acabou de se carregando a bateria Não deu pra me filmar o resto da fuga, velho Mas eu consigo entrar num beco, mano Sem saída e correr pra casa, velho Aí eu fiz tudo de ir na quebrada lá Fazendo a operação até agora, velho Mas eu... Deixei a moto no parceiro marco ali, né? Fazer um jazuste Peguei ela agora, velho Agora eu tô a partir pra casa ali, velho Deixa o like que dá no vídeo, família, beleza? Se for novo no canal e se inscreva, mano Deixa eu botar o sininho pra ver nos próximos vídeos, né? Vamos dar um galsão aqui pra finalizar o vídeo, né? Vamos dar um raspadão no baú daí, ó Tá bem nidado Dá atenção no raspadão no baú, ó Num baú não, né? Será que tá sem baú, velho? Só no suporte do baú Olha o quebrão Chamando corte Ixi, mano, não quero que eu venha pra BR não Porque eu tô muito manjado ali na polícia, velho Tem que colocar a moto, né? Colocar o escape original de novo, velho Vou andar com original uns tempos aí, beleza? Aquela só o cano tava errando muito, velho Isso é louco, ó Tô indo pra ser o marco, me fechou, ó Chamando um grau Olha que descido da massa, ó Neutrão, família Poxa, eu dei uma pendida de lado Quase caía, velho Isso é louco, velho Tentar dar uma RL aqui na lambada Ó, subiu um pouquinho, ó Tentar dar outra RL aqui, ó Tô trazendo uma RL, família Dá atenção Esse aqui não subiu, não Eu tenho muito medo da RL, velho Isso é louco, outra RL, ó Mas isso aqui nem saiu, né? Então, esse foi o vídeozão aí, beleza? Deixa o likezão no vídeo aí, família Se for no meu canal, se encher, beleza? Se puder compartilhar o vídeo com um amigo, família Fico muito grato, mano Dessa força pra nós aí, beleza? Falou, valeu!